E aí, buvaco? Fala pessoal do Bocco 6, hoje a gente tá aqui pra ver mais um vídeo do Zedin. Zedin. É a história por trás de Boas Verdes. Eu não conheço, vamos dar uma olhada. Ei, se cuida, tá bom? Esses são tempos que... Calma que é bom. Meu amigo. Durante tanta aflição, vamos focar nas vitórias menores. Acordar em uma hora razoa, viu? Ih, rapaz. Acordar em uma hora razoa... Ih, apareceu do bichinho ali. Exercitar constantemente? Sim. Ignorar os sons do andar de baixo? Continuar produtivo? Ih, bichão aí, ó. Ignorar os sons do andar de baixo? Hoje é domingo e eu saí de casa pela última vez hoje, mais cedo, quando eu fui levar meu cachorro pra passear. Quando você acabou de ver seu cachorro pra passear? É... Faz umas semanas aí. Minha família tá lá, cara. Agora há pouco, na verdade. Ô, meu Deus, oi. Que cara é essa? Parece até que viu um fantasma. Para você que não me conhece, eu me chamo Zinho. E se você é uma pessoa curiosa como eu, talvez você já tenha assistido essas animações. Ou já se tornou com um ex-personagem. Ambos são obras de um canal chamado Boa Vé. Mas é aí que vem o motivo principal desse vídeo. Eu já conhecia esse canal. Eu já conhecia tudo isso. Era uma forma de ventiar. E pra quem não conhece o termo, é uma forma de expressar sentimentos. Tendo eles, na maioria das vezes, raiva ou tristeza. Utilizando arte como meio. Mas há pouco tempo atrás, eu recebi uma mensagem no Twitter do Origami Tatsu. Me indicando esse canal pra fazer um vídeo sobre. Eu tinha ficado um pouco na dúvida quanto ao tema. Porque mesmo ele parecendo estranho, eu não saberia dizer como gravar algo em cima disso. Mas na mensagem, o Tatsu falou que ele tinha um conteúdo analog. De analog horror. Isso me deixou um pouco curioso. E explorando um pouco mais o conteúdo e sua comunidade, eu acabei descobrindo que tudo isso se trata nada mais, nada menos, de uma ARG. Ah, bom, Zinho do Futuro aqui. Eu percebi que, infelizmente, esse vídeo tem temas um pouco pesados. O vídeo contém isso aí que tá aparecendo na tela, então... Dê direitinho se você tá de acordo em assistir algo desse tipo. É, eu sou tranquilo, eu sou tranquilo. Uma série é Take Care, que traduz para Que Cuide. Que é exatamente essa animação que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Nela, podemos ver que existem dois personagens. Um chifrudo branco e um triângulo preto. Pra facilitar, eu obtenho esses dois personagens apenas para branco e preto. O primeiro ponto a citar é a fala do branco sobre esses são temas preocupantes. Considerando a data que esse vídeo foi postado, provavelmente ele tá se referindo à pandemia. Mas mesmo nesses tempos difíceis, o branco se mantém otimista. Ele se preocupa com sua saúde e se mantém produtivo. Apesar de que existe uma tentação aos sons vindo do andar de baixo. Sons que estão vindo do preto. E representam uma forma de negatividade. Já que o vídeo não é como se ele insultasse ou diminuísse as ações do branco. Mas ele cria preocupações. Isso pode ser uma metáfora pra como nós tentamos focar em coisas boas e produtivas. Mas sempre existem preocupações. Eu quis gastar um tempo explicando esse início porque esse tema vai se manter por uma boa parte da série. E por sinal, eu achei essa transição muito incrível. A troca de estilo e a passagem de um momento de paz pra algo enervante ou até mesmo assustador foi o que mais me cativou nessa websérie. Mas vamos pro próximo. É, muito maneirinho, pô. A demonstração de um jogo que nunca irá existir. Nesse vídeo, temos o personagem principal abrindo um pacote com uma fita de NES. O jogo na fita é Tenant. Mas junto dele, a foto do que parece ser uma criança... Tenant. Deixando o estilado e indo pro jogo, temos o personagem simples, que me lembrou bastante do protagonista de Off. Em questão de design. E ele tem o desejo de lidar com a infestação de Tenant. Ah, puxa. Tenant era vizinho, não era? Puxa. Por exemplo, colocando as músicas da Sirius Lutty de fundo. Que é uma artista de weird core que eu já mencionei aqui no canal ou em vídeos antigos. Mas existe um fator que chama muita atenção nesse vídeo. O personagem preto não é o mesmo preto que vimos antes. Ele é muito diferente. Ele é mais robusto e possui essa cara branca no lugar de apenas dois olhos humanos. No início, eu achei que poderia ter sido uma decisão de refazer a aparência do personagem ou seu design, vindo pelo próprio autor. Mas o próximo vídeo prova isso ao contrário. O desenho está muito bem feito, vim. A assisti-los. Por que você está no porão? Faça alguma coisa? Alguma coisa? Tá, ele agora não consegue fazer mais nada. Burning, ou queimando, é o próximo episódio e mais uma vez os personagens preto e branco aparecem. Mas agora, como um só. Parece que a minha visão de que ambos representavam sentimentos estava certa. Só que agora, o otimismo representado pelo branco sucumbe ao pessimismo do preto. Além disso, só vemos o preto com a aparência de triângulo com olhos realistas. Então essas duas entidades são realmente personagens diferentes nessa história. O próximo episódio se chama Continue. Fazendo referência a jogos de videogame mais antigos, onde quando você perdia, aparecia escrito Continue. E você poderia continuar ou desistir do jogo. Eu nem sei se os jogos mais recentes têm isso. Eu acho que eu tô ficando um pouco velho. Mas ainda bem que não é mais assim. Eu já perdi muito dinheiro em fliperama fazendo isso. De qualquer forma, temos um novo personagem. E ele tem um inimigo. Caraca, cê ligou o first step. Cê ligou o first step, ó. Mas uma vez, uma criatura preta aparece. E similar ao homem triângulo que aparece no vídeo de meme. E a partir de agora, eu vou chamar ele só de triângulo. Ele possui o mesmo rosto branco, mas possui um formato diferente de cabeça. Enquanto isso, esse outro personagem aparece. E esfaqueia ele. Mais uma vez, nada faz sentido. Mas, pra seguir com a história, eu tenho que dar um nome pra esse outro personagem. E seu nome será... Veneno. Vamos seguir. Eu conheci um belíssimo anjo. É o sexto episódio. Mas antes de passar pra o vídeo em si, eu gostaria de acrescentar a descrição desse vídeo. Eu conheci um belíssimo anjo. E ele me disse algo que eu não queria ouvir. O vídeo consegue começar mais abstrato do que o normal. Com figuras novas e sinais de mão estranhas. Mas pela primeira vez, nessa websérie, ela começa a aparecer como uma argue. As mãos que eu mencionei que estavam fazendo sinais... Coríntios 3 de 11. Algumas delas ficam bem na cara. Já outras, parecem por nada mais que um prêmio do vídeo. Quando eu era um menino, falava como um menino. Sentia como um menino. Discorria como um menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. E a sua obra é pura e reta. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Além disso, foi dito nos comentários desse vídeo. Que durante a transmissão, onde revela a última passagem. Dá pra ver um código Morsi representado visualmente. E ele traduz pra SOSNS. Se você botar isso no Google, ele vai dizer que você escreveu sons errados. O que cagou totalmente na minha busca. Mas, de acordo com o comentário, você encontra uma página do Instagram com esse nome. E com uma descrição em árabe. Essa descrição traduz pra mais uma frase. E diz. Peça perdão para o Deus Todo-Poderoso. E mostre o seu arrependimento para ele. Mas até esse ponto... Tá, tem alguma coisa religiosa aí. Não tinha uma ligação entre os dois? O que é que valeria a pena mostrar? Mas, seguindo com o vídeo, temos agora uma conversa um tanto quanto diferente. Buscar por algo que ele não irá encontrar. Seu passado destruído como se fosse uma nostalgia de tempos que não queriam retornar. E a falta de vontade em perdoar. Mas, perdoar quem? Você pergunta. Ele mesmo. Sendo assim, essa criatura preta referenciando alguém triste. Que é incapaz de seguir em frente. Enquanto o anjo diz que o único que está se machucando com isso. É nada mais, nada menos que ele mesmo. Uma verdade nojenta. Mas que, infelizmente, ainda é uma verdade. Esse próximo vídeo mostra tão pouco, mas ao mesmo tempo revela muito. Ele é uma mistura de uma conversa e visduais que remetem ao terror ou, no mínimo, ao perturbador. Que, de certa forma, já é uma coisa que acontece na série. Só que é um pouco diferente. O nome desse vídeo é O Complexo. E ele nos revela uma frase importante. O Deus acolchoado enfurece, destruindo as cordas que o seguravam no alto. Entenda que Deus acolchoado certamente não é a tradução certa. Mas a palavra Quillet tem tantas traduções diferentes. E sem saber o contexto, é muito difícil trazer uma tradução fiel pra vocês. O mais importante é que agora temos esse nome. Quillet Got. E até então, nenhum nome havia sido revelado até agora. Onde o calor da DeepWeb.file.vide.x Nome provocativo. Mas nesse próximo vídeo, temos um site ao estilo do que muita gente imagina ser a aparência da DeepWeb. E por mais legal que seja, só serve pra distrair você do que realmente é importante. Alguns querr-se espalhados por ele. No geral, elas não são nada mais do que imagens feitas pelo autor. Mas uma delas, em particular, possui vários números. Só que olhando mais de perto, dá pra ver que existem combinações com 69 e, ao mesmo tempo, 6C. Logo, isso é um código hexadecimal. Ah, sim, sim. Eu vou atrás de você. É o que ele gostaria. E vendo como a imagem é uma mão segurando uma faca, eu imagino que o nosso querido veneno não terminou com sua matança ainda. Já que até o momento, ele foi o único... Caraca, eu tô gostando pra caramba da música de DeepWeb no fundo. Mas eu vou te falar, a música... É incrível que depois que começou a música de DeepWeb, eu comecei a sentir solo, velho. Por quê? Por quê, DeepWeb? O único personagem que usou uma faca. O próximo vídeo é Entirely Beloved, ou inteiramente amado. E temos novamente nosso colega Triângulo, que não fazia uma aparição dentro do vídeo do meme. No vídeo, temos o ponto de vista em primeira pessoa e temos a narração do próprio Triângulo. Nessa sua caminhada, ele fala sobre um conceito estranho. Algo que ele já viu e ouviu falar, mas não entende nem sentiu. E se é algo, é medo, mas tem algo de errado. Experiências artificiais só geram resultados ilusórios, e sentimentos não vividos geram confusão. Nosso querido Triângulo enganou. Ele não estava falando de medo. Na verdade, esse era um conceito mais simples do que ele imaginava. Ele era apenas... Amor. Consequências. Essa é minha casa, vazia e fria. Nesse próximo vídeo, continuamos com o Triângulo em um monólogo triste e solitário, seguindo a mesma ideia do último vídeo. Mas no início de consequência, temos o ponto de vista de uma câmera. É possível notar que um retângulo vermelho aparece no rosto do Triângulo, indicando que a câmera detectou um rosto. Mas é possível ver mais dos retângulos logo ali atrás, indicando talvez dois seres. Então talvez isso ajude a confirmar que o Triângulo e aquele ser que foi esfaqueado alguns vídeos atrás, são de certa forma da mesma espécie. E que existe mais dele. Mas o Triângulo fala tanto sobre estar sozinho, mesmo tendo outros seres perto dele. Então talvez isso possa finalmente confirmar que esses seres não são um tipo de criatura em um mundo maluco criado pelo autor, mas sim uma espécie de manifestação de negatividade. Provavelmente vindo de uma pessoa, mas se for realmente assim, o que o veneno representa? No momento que ele que está matando todo. Dúvidas e questões à parte, temos um QR Code, que nos leva a um vídeo curto e não listado. Nesse vídeo não listado, temos o mesmo personagem que apareceu no vídeo, o Complexo. E ele diz como se estivesse olhando para a câmera. Amor não é algo garantido na vida. Qualquer um infeliz suficiente poderia seguir com a vida sem ter sentido amor. Mas não leva tão a sérias palavras desse personagem. Porque esse próximo vídeo pode mudar tudo. Prelúdio e um aviso de um anjo. Esse... Bom, na verdade eu acho que é melhor vocês verem por conta própria. Tá aqui com essa papeia? Isso aí. Boca? E ele disse para eles que esse preço era para ser feito. Um fim de fim. Mas ele disse que ele tinha sido sem medida. No shame. Ele disse que ele tinha lasciado. Não o mal, mas o mal. O amor de seus filhos prometido. O que é que uma casa você está no complexo? É um complexo que está no mundo. A portaria de zoneamento é o nosso próximo vídeo, que começa do momento em que o veneno matou aquele ser preto. Ele carrega seu corpo ou até um buraco, mas ele é interrompido por um outro ser que conhecemos. O que é que esse vídeo está me dando tanto sono? Tem alguma coisa errada. Acorda aí. Eu até não tomei um susto com isso por causa do sono. Eu fechei olho bem na hora. Briga, 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 briga. Puxa. Sim. Puxa, esses olhos aí. Então eu não sei se vocês vão acabar tendo esse mesmo pensamento que eu. Mas durante a batalha a faca do veneno cai naquele buraco e ela acerta o triângulo na cabeça. Isso leva o triângulo para um lugar estranho com uma criatura tão estranha quanto. Puxa. Em uma conversa, ela começa a manipular o triângulo, a fazer ele pensar que está quebrado e que nada que ele fizer por conta própria irá ajudá-lo, mas que existe uma cura para essa ferida, o complexo. E assim, o triângulo remove o rosto desse ser e veste ele, conseguindo se tornar uma criatura ainda mais bizarra e derrotando tudo. Ah, tá. Cinzas. Depois de muito tempo... Então realmente era o triângulo ali, não era o personagem. Tem... Essa coisa aí. O título do vídeo é cinzas. Cinzas que surgem depois de queimar. Anteriormente vimos o vídeo Burning, que traduz para queimando, que em sua descrição tinha a frase, eu fui reduzido a cinzas. Agora, se formos para a descrição do vídeo atual, temos a pergunta, o que vem depois das cinzas? Essa analogia poderia significar que o nosso personagem chegou no fundo do poço. Mas quando você está no fundo, a única coisa que resta é subir. Um QR Code aparece no final do vídeo e leva para um vídeo de uma pessoa com sangue no peito. E só por garantia eu não vou mostrar. Mas logo em seguida tem uma mensagem em língua de sinais que diz, se você quiser ir, encontre. E agora, partiremos para o nosso penúltimo vídeo. O penúltimo vídeo dessa série é Narrowing, que poderia traduzir para estreitamento ou restringir, dependendo do contexto. E agora, partiremos para o nosso penúltimo vídeo. Antes de continuar aqui, pelo amor de Deus, eu tenho que ver. Eu tenho que fazer uma coisa para acordar, velho. Porque não vai dar para gravar assim, não. Tem um monte de vídeo para gravar hoje ainda. Desse jeito assim vai ser complicado, hein, velho. E agora, partiremos para gravar aqui. Saiu um pouquinho. Fiz algumas coisinhas para acordar. Então, preparei aqui um cafezinho. Um antiforibola. Tá com pouco açúcar Pouco muito café também é possível E não vai sair som Por que não vai sair som? Não vai sair som por um motivo muito simples Eu não liguei o meu fone no PC de novo Então deixa eu só ligar rapidinho e eu já volto Você vê assim como é que o cara é preparado, não é mesmo? Eu voltei um pouquinho o tempo aqui Porque eu não lembro o que estava acontecendo no vídeo Vamos ver Ah tá, sim, sim 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 Baneiro Baneiro Sim Deixa eu só fazer uma coisinha Em específico que é o seguinte Que é o seguinte Eu salvo isso aqui Aí eu venho pro Images Google.com Beleza Imagem, fazer upload Eu sinto que eu já vi esse olho em algum lugar, cara Eu já vi esse olho em algum lugar Eu já vi esse olho em algum lugar E eu vou achar aonde eu vi esse olho Não é o OP, pessoal, molho Screechores É o último aqui Pensei se eu escrevi em algum lugar, cara Aparentemente Aparentemente ele não consegue encontrar Mas eu acho que eu já vi esse olho em algum lugar, cara Parece muito uma coisa de ruínas antigas, sabe Mas será um silêncio Mas será um silêncio representado por ele querer ir contra a ideia do complexo De chorar para o mundo todo ouvir Ou será que ele ainda está queimando Uma carta de amor é o último vídeo postado E sendo sincero Eu acredito que seja o final dessa websérie Esse vídeo é sobre a luta do triângulo com o veneno Aquela mensagem que tivemos anteriormente De Eu quase matei um cachorro lindo Era indicando que o triângulo não havia matado o veneno Naquele surto que ele teve no vídeo do Zone E o motivo de cachorro estar se referindo a ele É porque a aparência do veneno realmente remete a um cachorro E nesse vídeo que estamos vendo nesse exato momento Isso fica um pouco mais na cara Apesar da luta O triângulo consegue prender o veneno sem muitos problemas Mas antes de dar o golpe final Aquele outro ser com uma aparência de fantasma Aparece e leva o ataque em seu lugar Tendo sua cabeça destruída Eu não tinha falado nada até agora Mas essa criatura Eu fiquei surpreso Porque tá muito... Os bichos estão todo loucão Mas antes de dar o golpe final Aquele outro... Outro ser com uma aparência de fantasma Aparece e leva o ataque em seu lugar Tendo sua cabeça destruída Eu não tinha falado nada até agora Mas essa criatura é provavelmente uma referência ao boneco Teuro Teruboso Eu não tenho certeza se essa pronúncia tá certa Mas eles servem como muletos Pra trazer dias bons e afastar as chuvas Talvez seja um ser pra nada Mas eu gosto de falar sobre o design desses monstros Nisso, o mesmo monstro que teve seu rosto removido pelo triângulo Surge e eles têm uma conversa Rapidamente o veneno aproveita essa oportunidade E esfaquei as costas do triângulo Mas no fim, eu ia entregar algo que o triângulo buscava por muito tempo Tá puxa Existe apenas uma felicidade na vida Amar e ser amado Não esconda mais Enfia a faca em sua garganta É assim que continuamos seguindo em frente Não leva essa mensagem 100% no literal Por favor, ele tava falando Por favor Existe três QR Codes nesse vídeo E os três levam pra vídeos bem únicos O primeiro é de uma pessoa desenhando os personagens que vimos durante a série Dá pra ver inclusive o desenho do triângulo e do veneno O segundo Mostra esse mesmo homem com um machado Ele fica encarando ele por um tempo Até a hora que ele tenta cortar a sua mão direita E já que ele tá cortando a mão Eu vou cortar essa cena do meu vídeo Só por garantia Da forma que todas essas histórias se apoiam em passagens bíblicas Essa cena pode ser uma referência à passagem Se tua mão direita te fizer pecar Corta e atira para longe de ti Pois se é melhor que um dos teus membros se perca Do que todo o teu corpo Esteja lançado no inferno É verdade O vídeo é mais uma vez essa pessoa Só que dessa passagem A passagem tá Existe O rosto sendo tampado por um origami de sapo Vamos aos títulos dos vídeos E juntando eles Forma um link E esse link Nos leva pra essa imagem É nas horas mais tarde do dia Quando eu faço a decisão Eu estou acordado No centro da minha casa Olhando pra tela do meu computador Na minha tela Tem uma cena de zona e ordinância Eu estou há 5 dias de terminar o projeto Mas eu não sei disso Eu estive trabalhando no projeto por mês E fiquei queimando por semanas Eu sempre olhei pra trás Pra acessar o presente Mas com isso Eu olho pra frente Frente pra um futuro sem isso Eu estive lutando contra o complexo E isso tava me matando Ele não consegue aguentar a ideia De ser deixado de lado Então Ele me sufoca lentamente Até que a minha visão se limite De uma forma Que apenas ele pode controlar Eu sou um desastre nervoso Eu acredito que eu não respiro De forma uniforme Há duas semanas A ansiedade perfurou seu caminho Até minha arte Coisa que sempre mantive sagrada Eu não consigo parar de pensar Sobre o projeto Eu mal consigo dormir Mas eu estou vencendo O complexo Pode me sufocar Mas eu envenenei ele E ele Tá morrendo mais rápido que eu Eu não vou sentir ele por semanas E eu sou da opinião Que nesse dia Nesse momento Ele morreu Então eu decidi Adeus Ok Vimos tudo E agora Só restam as minhas teorias Teorias Vamos começar com o principal O autor de Boisvert Eu não sei se tudo isso roda em torno do autor Ou de um personagem que o autor criou Por questão da minha explicação Vamos dizer que o autor se usou como protagonista Então vamos seguir assim E espero que ele tenha encontrado aquilo que ele tanto queria O personagem branco na verdade é o autor dessa obra Uma pessoa que tentava se manter positiva Durante um cenário tão melancólico como a pandemia Mas ciclos não são nada mais que uma constante repetição Das mesmas tarefas Alguma hora O ciclo quebra Indo para o episódio do videogame Ele poderia representar com a foto de uma criança Jogando Ness Que o autor sente falta da sua infância Tanto que ele joga um videogame antigo no vídeo No jogo O personagem tem o dever de lidar com o Tenants Que é exatamente o que aconteceu nos próximos episódios Todos os personagens dessa série possuem nomes Mas a informação muda de fonte a fonte O único personagem que a comunidade parece ter fixado o nome É o triângulo Que se chama Run Por conta desse motivo Eu ainda vou chamar esse ser aqui de veneno E a maioria dos episódios mostra o caminho do Run Tentando descobrir o que era amor E o caminho do veneno Matando essas entidades No vídeo onde tem uma pessoa desenhando essas entidades Dá pra dizer que esse é o autor da obra Representando suas emoções nas figuras Além disso Se você não percebeu ainda Eu chamo esse ser de veneno Porque na carta final O autor diz que envenenou o complexo E ele estava ganhando Esse personagem era o veneno que o autor mencionou E ele era aquele que estava caçando as criaturas do complexo Caçando a negatividade do autor Voltando para os vídeos Nós temos o anjo Ele representa aquela verdade Que ninguém quer ouvir em um momento de tristeza Podendo ouvir tanto de outras pessoas Quanto de você mesmo Sendo que ele aparece apenas pressionando essas entidades negras E nunca o veneno Porque essas entidades representam negatividade Como eu falei Enquanto por mais substrato que seja O veneno representa a cura Toda essa jornada é uma alegoria Depressão e ansiedade Sendo essas duas coisas representadas pelo complexo Como eu tinha falado anteriormente Complexo pode significar algo interligado Ou talvez um grupo Tal grupo que seriam essas criaturas Que o veneno está matando E os resultados disso Podem ser vistos no vídeo cinzas Nesse vídeo nós vemos o autor novamente Ele está melhor Mas entra numa forma negra por alguns segundos Isso mostra como a obra consegue expressar sentimentos De uma forma tão real Não existe uma magia que vai fazer você Deixar toda a negatividade de lado Ele ainda tem esses episódios Mas ele sabe que não é para dar ouvido a eles Em cinzas o autor tem um novo começo Mas para isso Ele ainda precisa fazer uma coisa Se perdoar Que é exatamente o que acontece no último episódio Um antigo triângulo Mas agora Chamado de Rune E descobre nos seus últimos instantes O que é ser amado Ok Querendo ou não O significado dessa história é bem simples Mas sua apresentação é bem abstrata E com certeza é o que chama mais atenção Eu vou falar para você Que eu espero que não seja isso Mas está muito Está tudo em dia que pode ser isso mesmo Porque sinceramente Eu não Eu não É Não em questão de O significado que as pessoas botam Nas obras que eles fazem Mas tipo É O que eles retratam Nas obras Porque sinceramente Eu não aguento mais Esse tipo de vídeo Assim Esse tipo de séries Na internet Que é Parada muito abstrata Parada muito bizarra Assim no final É depressão Ansiedade Mano Caraca Tem muita coisa assim Eu não aguento mais É a mesma coisa Que por exemplo Eu falei um tempo atrás Acho que eu falei no canal Não sei se eu falei no canal Aqueles vídeos dos jogos Que o Gulacho estava fazendo Sabe Falando sobre a história de jogos E tal Eu não aguentava mais A história de Ah No final O pessoal está preso Dentro do jogo É sempre a mesma coisa Era sempre a mesma coisa Esse tipo de história Também é A maioria que eu vejo É sempre a mesma coisa No final É tudo uma representação De depressão Ansiedade Esse tipo de coisa Caraca Não tem criatividade Para mais nada não Eu também não reclamo muito Porque eu não faria melhor Eu acho Eu acredito bastante Que esse seja o fim da ARG Mas Se ela continuar Saiba de uma coisa Eu não vou fazer mais vídeos Sobre isso O link pra vocês Vai estar na descrição Então eu espero Que vocês tenham gostado do vídeo Gostei, gostei É a mesma coisa Que eu tinha falado Na SPR do Chaves Apesar de eu ficar Meio sonolento No meio do vídeo ali Eu estava conseguindo entender Tudo, tá Tá bom Acabou? Acabou agora A fanart Bom, então gente É isso Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo É Que que eu vou fazer Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do Zedin Já até esqueci É Zedin, né É Zedin Se inscreve no canal Do Zedin Que está aparecendo Aqui do lado E Todo dia Todo dia Live Aqui no YouTube Ou no YouTube Na Twitch Tem o cronograma Que é postado toda segunda Que está aí Se não postar toda segunda É porque deu algum problema E aí eu aviso Mas Aqui ó Twitch Qualquer coisa Se vocês quiserem Seguir por lá Eu acho que o O tempo de Resposta dele É um pouco menor O tempo de delay Da live na Twitch É um pouco menor Mas não sei Enfim É isso aí gente Tchau Tchau Tchau